E aí galera, beleza? Sidney Santos mais uma vez com vocês, hoje pra falar aí sobre os componentes da empilhadeira Tem vários componentes aqui do meu lado e eu vou comentar, né, falar de alguns aí com vocês Pra você que já é operador experiente, você que já opera empilhadeira, não tem muita novidade Mas pra você que tá começando nessa área ou pra você que tem curiosidade, né, de saber sobre os assuntos de empilhadeira Vai ser muito bom esse conteúdo pra você, beleza? Beleza? Tamo junto? Mas antes de iniciar o vídeo, eu só vou agradecer você, como sempre, né, você que se inscreveu aí nos últimos dias Muito obrigado aí por escolher esse canal, né, o canal Profissão Operador de Empilhadeira Escolher o nosso conteúdo, né, aqui como operador raiz eu tô sempre trocando ideias, né, falando sobre o dia a dia Falando sobre tudo que acontece aí na nossa área, na nossa movimentação de materiais Tudo que é voltado às empilhadeiras, beleza? Tamo junto? Então, já vou começar a falar sobre os componentes, tem alguns componentes aqui O primeiro que eu vou pegar é a torre, né, a torre aí de elevação, conhecido como torre Algumas pessoas falam como mastro O importante é a gente saber, né, nós que é operador que existe ali alguns tipos de torre, né Os mais comuns é a torre triplex e a duplex O que seria triplex e duplex? São os perfis que ela levanta, né, os estágios que ela levanta Um, dois e três, né, no caso aqui nessa 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 miniatura aqui, é uma torre duplex Ela só tem dois perfis aqui, ó Então ela só vai levantar dois estágios, né Um e dois Então o operador é importante ele conhecer isso A torre triplex, né, aquela que tem três perfis Normalmente ela vai ser ali da altura da empilhadeira, do teto da empilhadeira São mais utilizados para entrar em contêiner, né, em caminhão aí, carreta baú Onde o operador ele consegue movimentar lá dentro, né Por quê? O que acontece com a torre triplex? Ela tem um cilindro, né, quase sempre ela vai ter um cilindro ali de elevação no meio Né, aquele cilindro de elevação livre E isso aí que diferencia de outras, né É o... é o... Esse cilindro, ele serve para você levantar a torre É conhecido como freelift Você levantar a torre aqui, a lança Sem que você aumente o tamanho da torre aqui, ó Sem que ela muda, né, ela desloca ali Igual que já deslocou Então você consegue empilhar as coisas dentro do contêiner Sem que ela aumenta aqui o tamanho Então isso é uma das principais, né Quando a pessoa vai comprar a empilhadeira Ela sempre pergunta qual é o freelift, né O levantamento livre dela O freelift, é triplex, duplex A torre duplex normalmente é um pouco maior que a empilhadeira E ela tem só dois, né, dois estágios de elevação Então ela vai arreglar mais ou menos 4 metros Agora a triplex já vai arreglar 4,70 e daí pra mais Beleza? Então essas são as diferenças da torre A primeira coisa que eu vou falar O segundo componente aqui que eu vou falar É o contrapeso Contrapeso da empilhadeira, né Aqui só um exemplo, né Contrapeso da empilhadeira Todo mundo sabe que é pra contrabalançar O peso da carga lá na frente, né Fazendo um sistema de gangorra O contrapeso, ele pesa mais ou menos ali 40% da empilhadeira O peso dele Então se a empilhadeira ali, vamos supor Que ela pesa mil quilos O contrapeso vai ser mais ou menos 400 quilos Mais ou menos 40% Então é importantíssimo ali o contrapeso Nunca fazer, é... Colocar peso a mais, né? Tem pessoas, a gente já vê vídeo aí no YouTube Tem pessoas que sobem, né? Pra adicionar peso Mas tudo isso aí é só uma loucura, né? Não tem nada a ver Então o importante é a gente conhecer o contrapeso Cuidar dele, a maioria dos contrapesos da empilhadeira É arriscada por os operadores não terem muita noção E a virar e bater O importante é a gente cuidar, né? Ter noção E o contrapeso é uma peça importantíssima aí da empilhadeira Beleza? Outra parte que eu tô aqui, né? Da empilhadeira É... Pra falar sobre a cabine Essa cabine aqui Essa proteção, na verdade Do operador É... As empilhadeiras mais antigas 1940, 50 Elas não tinham, né? Essa cabine Só foi pensada depois Não vou me lembrar o ano que foi pensada Mas pra proteção do operador mesmo, né? Quem que nunca limpou alguma coisa e caiu em cima Hoje em dia tem... A empilhadeira tem acrílico Tem grade Quanto mais... Lógico, vai dificultando a visão do operador também Mas é tudo isso pela... Pra segurança dele Beleza? Então isso aqui não tem muito pra falar Mas a cabine que protege o operador ali É isso aí Agora outros componentes aqui, né? A lança A lança Eu já fiz um vídeo dela Falando sobre esses dias Sobre a lança É... Sobre os garfos, né? O... O que tem que olhar O operador tem que olhar O cotovelo Onde dá trincas Enfim Conhecer a lança É saber como coloca Como tira Tem lança que é tipo garra Tem lança que é tipo olhado, né? Aqui às vezes é um pino Ou às vezes é um bico de papagaio Enfim A lança também não tem muito o que falar Mas é um componente importantíssimo Da empilhadeira, né? A lança Os garfos Porque é ela que dá sustentação da carga Que leva o pate Enfim A lança É importantíssimo O operador tem uma visão ali crítica, né? Ver se ela não tá empenada Enfim Fechou? Então eu tô passando pra vocês Uma empilhadeira desmontada aqui Falando em algumas coisas Aqui tem agora os pneus, né? Pneus da empilhadeira O pneu da parte traseira E o pneu ali Da parte dianteira Muitas pessoas têm curiosidade Por que o pneu traseiro é menor O pneu da frente é maior Enfim O pneu dianteiro aqui O pneu traseiro é menor É o pneu que gira, né? O carro da empilhadeira O que gira é a roda de trás ali As rodas direcionais É a roda de trás Roda traseira E a roda frontal, né? A roda da frente É mais a roda de tração mesmo Por que que uma é menor que a outra? Porque a parte da frente É onde você concentra o maior peso Da empilhadeira Apesar dessas aqui Tá bem embaixo do contrapeso, né? Mas a empilhadeira é um veículo Pra ser carregada Então como eu falei O contrapeso Ela é mais ou menos 40% Do peso da empilhadeira Então essa roda de trás Ela vai estar suportando ali 40% do peso da empilhadeira Quando a empilhadeira estiver vazia Agora quando a empilhadeira estiver carregada Aí essa aqui vai sofrer mais pressão Então vai ter ali mais o restante Do peso da empilhadeira Da torre Fora carga Então vai sofrer ali muita pressão Então por isso Normalmente Essas rodas da frente Elas são maiores, né? Então o operador tem que conhecer Os pneus da frente Saber o que é um pneu maciço Um pneu super elástico Um pneu ali com câmera Pneumático Conhecer os tipos de pneus, né? E entender mais ou menos O operador não precisa ser tão técnico Mas ele precisa conhecer Saber ali O que é um TWI Enfim Fechou? Então mais pra mostrar pra vocês aí O tipo de pneus, né? De roda no caso Beleza? Vamos ver se tem mais outras coisas Pra mostrar aqui Aqui não tem mais nada Tem o painel, né? O painel da empilhadeira Aqui O volante aqui O operador é sempre bom Ele nunca perder aqui a manopla, né? Tem o operador que arranca a tampinha da manopla ali Mas é importante Pra manobrar o equipamento Conhecer sempre os painéis Conhecer tudo ali A simbologia Enfim Então é importantíssimo o operador conhecer Eu acho que O que vai ter mais aqui É só o assento mesmo do operador Aqui Hoje as empilhadeiras são mais modernas Tem sensores de banco Então se o operador não sentar ali Não tiver sentado Ele não consegue sair com a empilhadeira Então tem sensor de banco Sensor de cinta As empilhadeiras de hoje Estão tudo mais modernas Então ele consegue ajustar o banco ali Essa parte aqui Tanto pra frente e pra trás Ele consegue ali Dependendo do peso dele Ele consegue Colocar certo, né? O peso dele ali Enfim, tem A ergonomia hoje, né? Tá cada vez mais avançada Pra parte do operador Então beleza Então é mais isso que eu queria falar Espero que tenha ajudado De alguma forma Eu desmontei uma empilhadeira praticamente Eu ia fazer vários vídeos assim Pequenos Mas eu já achei melhor explicar Porque são coisas simples, né? Pra você É fácil de decorar Pra mostrar pra vocês Fechou, rapaziada? Um abraço Tamo junto Sidney Santos é nóis Valeu Uhuhuhuhu Um pra ver Um beijão Um beijão Um beijão Um beijinho Um beijinho Arqui Fatj suburbs